Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é Marilene Eremita Cordeiro, trazendo pra vocês mais um videozinho aqui. Eu quero fazer um ramalhete, gente, com essa flor aqui, tá bom? Vou começar do comecinho pra mostrar pra vocês como é que a gente faz, tá bom? As pétalas são cortadas dessa forma. Essa pétala tem três centímetros de largura, três centímetros, tá? Por seis de comprimento, três por, não, três por cinco. Três centímetros de largura, cinco de altura, certo? Esse tecido é uma espécie de um cetim, mas pode ser feito com zibeline, pode ser feito com fita de cetim. Inclusive, eu acho até mais apropriado você usar fita de cetim, tá bom? Pra fazer essa flor, beleza? Então, vamos lá. Eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz pra tingir essa parte do meio da flor, tá bom? Eu vou tentar pegar um pedaço de plástico aqui, qualquer coisa, pra forrar a mesa, pra gente não ter que sujar a mesa pra fazer isso aqui, tá? Vou pegar uma perna de calça aqui, pra gente fazer um bem bolado aqui, pra poder tingir essa parte da flor. Eu vou tingir só umas duas ou três pétalas, só pra vocês verem, tá? Aqui, eu tô usando um pincel chanfrado, ó. Esse pincel, ele foi cortado e retirado o excesso do pincel, tá? Então, vou pôr aqui, ó, sobre esse plástico, um pouquinho de tinta sépia e um pouco de tinta flamingo, tá? Ó, misturei pra ficar um pouquinho mais escuro. É o que eu vou fazer. Eu vou fazer assim, ó. Aperto o pincel e puxo sem... Quando eu tirar ele, eu decolo, sabe? Eu levanto o voo do pincel, assim, pra ele não sair da mesma espessura até o fim, certo? Certo. Faço isso com todas as pétalas, começo aqui embaixo, na base, e puxo. Dando... Vou... Aviãozinho, né? Aperta e puxa. É... Quando eu puxar, eu tiro a pressão do pincel no final, sabe? Levanto o voo. Levanto o voo, certo? Se eu não levantar o voo, o que que vai acontecer? Não vai terminar do nada, assim, a pintura, ó. Certo? Eu tenho que levantar o voo. Como que eu levanto o voo? Pressiono o pincel aqui, puxo, dando leveza na saída, ó. Certo? Olha. Aí ele fica assim, ó. Certo? Feito aviãozinho. Se eu quero que ele fique um pouco mais marcado na região central, eu faço isso, ó. Vou pegar tinta sépia pura, tá? Vou botar no pincel e vou fazer assim, ó. Ó, vou puxar umas hastes fininhas pra cima, ó. Tá vendo? Acentuou mais a... O miolo dessa flor, ó. Certo? Você tem que treinar pra você conseguir fazer isso. Marilene, eu posso fazer normal a flor sem fazer isso? Pode! Como você quiser, só que eu acho que fica mais bonita a flor. Vai dar uma aparência mais natural na sua flor se você fizer assim, certo? Certo. Então, vamos à parte seguinte, beleza? Como eu já tenho bastante pétala pronta, né? Eu só vou ensinar como que eu fiz essas aqui pra vocês. Lembrando que a gente tem que tá sempre, é... Tampando as tintas pra que elas não sequem, tá? Vamos retirar essas pétalas daqui, beleza? Retira. Tá bom? Aqui. Como eu estou trabalhando com a tinta fresca e eu quero trabalhar ela agora, o que que eu faço? Eu passo um pouquinho de fogo aqui, ó. E ele vai secar essa tinta instantaneamente, ó. Passa a lamparina perto da tinta. Vai secar instantaneamente a sua tinta e você vai poder trabalhar com a tua pétala de maneira normal. Os pistilos que eu vou usar nessa flor já tá lá fora secando, já tá quase pronto pra usar. Tá? Ó. Sequei aqui, tudo bonitinho. Então, vamos à sequência, certo? Nós vamos pegar, passar um foguinho aqui do lado. Eu já selei essas folhas todinha em volta, tá? Ó. Já foi selado em volta. Só selado, sem marcar e sem nada. Só selado, a gente faz isso. Belisca desse lado e desse lado. E vamos deitar a ponta. Tá bom? Obrigada, cunhado. Chegou conta pra apagar. É. Dobra a ponta aqui da folha, ó. Certo? Dobra a ponta. Ó. Pra ficar assim. Dessa forma. Olha como fica bonita. Certo? Vou fazer mais uma. Põe aqui. Né? Dá um beliscão de um lado. Outro do outro. E põe foguinho aqui atrás e abaixa a ponta dela. Olha como ela fica bonita. Certo? Mais uma. Tá bom? Mais uma. E pronto. Já mostrei como se faz as pétalas, ok? Certo? Então, vamos fazer o frisamento da nossa pétala aqui, ó. Vamos fazer um frisado central mais alto. Tá? Frisado central é mais alto. E vamos fazer dois frisados lateral mais curto. Mais curtinho aqui. Certo? Ó. Em todas elas, ok? Ó. Repara. Que ela ficou frisadinha no meio, ó. Com a aparência de uma pétala normal. Certo? Uma pétala mesmo da rosa lá, da flor no jardim. Eu não sei o nome dessa flor, tá, gente? Se alguém souber, depois comunica aí pra mim que eu vou mudar. Eu mudo o nome do vídeo depois. Que por enquanto não tem nome, não. Vou colocar ramalhete, só. Ramalhete de flor do campo. Vou colocar. Esses ramalhete aqui, eu estou fazendo eles imaginando o enfeite de uma mesa de Natal, tá, gente? Enfeite de uma mesa de Santa Ceia, enfeite de uma mesa de Natal, enfeite de uma cesta de fruta pras festas de fim de ano. Você pode fazer esse lírio branco. Eu acho que isso é um lírio, não sei. Ó. Sela aqui, bonitinho, ó. Aí, ela fica assim, tá vendo? Faz-se isso com todas as pétalas. As outras já estão prontas. Tira elas pra lá. Agora, vamos à mágica. Vamos unir essas pétalas sem cola e sem nada. Tá vendo esse primeiro friso que eu dei, ó? E esse outro? A gente encosta os dois frisados aqui um no outro, ó. E encosta aqui, ó. E vai botando foguinho. Bota um foguinho, aperta, ó. Que ela vai se unir. As duas partes vão se unir. Aperta. Passa foguinho e aperta. As duas partes vão se unir, ó. Elas vão se fundir como se elas sempre fossem juntas, ó. Se você ver que não colou direito, coloca elas bem rente, assim, uma com a outra, ó. Põe fogo até derreter ambos os lados e sela. Pra que elas fiquem coladinhas, ó. Coladinha. Vamos pra próxima pétala. Coloca-se aqui, bem rente. De preferência, bem juntinho, tá, gente? Tá vendo? Passa fogo, micarinho, vai apertando. Conforme você vai passando foguinho, vai derretendo ambos os lados. Você vai apertando e ela vai colar, ó. Fica perfeita, gente. Você olha assim, você não diz que essa coisa nasceu... Você pensa que ela tá desse jeito pra sempre. Que ela já nasceu assim, emendada. Ó. Olha que linda, que coisa mais linda que eu aprendi, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Opa. Toma cuidado com o dedo, que isso queima, tá? Ó. Olha que linda, gente. Olha isso. Cinco pétalas, eu vou colocar aqui. Eu gosto sempre de trabalhar pra esse lado aqui. Eu não gosto de trabalhar do lado de cá. Não sei por quê. Ó, sela-se. Passa o foguinho, vai derretendo e colando. Quando você perceber que elas estão todas juntinhas, ó. Olha que maravilha, gente. Olha como que fica o avesso disso. Fica perfeito, né? Cinco pétalas. Você vai unir aqui as duas últimas pétalas, tá bom? Vai passar foguinho, apertou. Passou foguinho, apertou. Passou foguinho, apertou. Ok? Ok. Tá prontinha? Olha que lindeza que ficou isso aqui, gente. Agora, ó. Vou vir aqui atrás. E vou dar uma... Sabe essa parte aqui, ó. Onde tá centralizado? Eu vou chegar um foguinho nele e vou dar mais um apertãozinho. Que eu quero que fique mais fechadinho esse buraco aqui, ó. Tá? Passa um foguinho. Aperto. Passa um foguinho e aperto. Porque eu quero que fique o mais fechadinho possível essa parte central aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Um minuto, por gentileza, que eu vou buscar o pistilo que deve tá pronto lá fora. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Pera aí. Que eu vou pegar um pouquinho de cola branca, tá bom? O meu farelo de isopor, que eu trabalho com os pistil, já tá acabando. Preciso encontrar em algum lixo por aí um pedaço de isopor pra me triturar. Aí, dessa vez, eu vou triturar uma quantidade bem grande, que eu sei que eu uso bastante, tá? Passei cola branca. Vou vir aqui no meu potinho de isopor, que já tá quase acabando, ó. Não tem mais nada, quase. E vou mergulhar as pontinhas desse negócio aqui, ó. Certo? Eu vou lá fora buscar o que já tá seco pra trazer pra gente dar continuidade. Ou vamos dar um tempinho, né? Enquanto isso, vamos às folhas. Marilene, como é que você faz essas folhas, Marilene? Gente, a folha é tradicional, né? Se você aí tem muita dificuldade de cortar uma folha, eu vou buscar uma folha lá fora pra vocês verem. Um minuto. Gente, hein, olha, eu fui lá fora, peguei uma folha de pimenta. Olha essa folha, que coisa mais linda, gente. Olha essa folha de pimenta. Repara na ponta dela, meia envergadinha, meia torcida. Olha essa daqui, ó. Mais estreitinha, uma maior, outra menor, mais estreitinha. Mas elas têm sempre um movimento, elas não são chapadas, ó. Se eu coloco ela sobre a minha superfície lisa, ó. Tão vendo que ela não é chapada? Se ela fosse chapada, ela colava na mesa e ficava colada. Ela não é chapada, ela é envergada, olha. Tá vendo o envergamento dela? Então, é isso aí que eu falo pra vocês, que é dar movimento às minhas folhas. Ah, Marilene, eu tenho tanta dificuldade de cortar uma folha. Uai, cadê a dificuldade agora? Diz pra mim, pra onde foi sua dificuldade de cortar folha? Se no mato lá no jardim da sua casa, no mato da praça, tem um monte de folha. Que você pode pegar uma folha pra você cortar. Cortei a folha. Lembrando que esse tipo de flores, elas têm umas folhas bem compridas, né? Normalmente, tem umas folhas bem compridas mesmo, feita um capim. Porém, não daria pra mim fazer com esse tipo de material. Teria que ser com EVA. Como eu tô fazendo com tecido, eu tenho a liberdade poética, licença poética, pra mim fazer a folha do jeito que eu quero, tá? Ó, aqui ó, essa parte que tem a espinha vai ficar pra trás, você bota fogo aqui atrás e dá uma viradinha na ponta da sua folha, ó. Tá vendo como fica bacana? Vamos fazer mais um. Marilene, essa folha não tem espinha? Não, não tem espinha. Quer dizer, tem espinha, só não tem aquelas costelinhas, né? Tem só espinha só, não tem costelinha, tá bom? Ó, quando você põe fogo aqui em volta, o tecido se derrete, ele cria uma crostazinha durinha, que parece um araminho, certo? Ó. Aí, ele fica, ele deixa a espinha da flor durinha. Você envergou, pronto, tá pronta a folha. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um arame, certo? Que vai ser o arame do meu caule. Eu tingi ele também, que ele era branco, tá? Então, eu vou pegar aqui agora o meu pistilo e vou colocar aqui nesse arame, certo? Ó, colocar o meu pistilo aqui nesse arame, beleza? Ó. Coloquei o pistilo no arame e vou introduzir aqui dentro da minha flor o meu pistilo, ok? E eu vou passar um pouquinho de cola na base do pistilo aqui embaixo, ó. E vou puxar aqui, ó. Quando eu puxar, eu preciso ajuntar aqui, ó. De forma que não apareça a cola de maneira nenhuma. A cola precisa ficar abaixo dessa parte que vai ficar aparecendo aqui, que é o miolo da minha flor, ok? Ó. Se essa pétala ficar assim em pé, ó, você vai fazer ela abaixar, tá bom? Como? Assim, ó. Com fogo, tá bom? Ó. Vamos baixar ela. Abaixa ela, porque ela precisa ficar baixa, tá bom? Pronto. Ficou legal, né? Aí aqui, ó. Você pode pegar uma folha dessa e colocar aqui, ó. Tá? Você vai pegar essa parte da... Ai, eu vou fazer um frisado aqui que eu esqueci, que esse frisado tinha que descer até embaixo. Vamos lá, ver se eu consigo dar continuidade nele aqui. Tá pra esse lado? Tá. Tem que vir até embaixo o frisado, tá, gente? Me desculpe desse detalhe, tá? O frisado tem que ficar até embaixo, pra quando eu fazer assim, ó, ele colar aqui, ó. Tá bom? Ó. Pelo menos uma folha eu tenho que colocar aqui na ponta dessa flor. Pelo menos uma folha, tá? Ó. Colocar aqui. Coloca no espaço que tá aberto aqui, ó. Tá vendo? Ok. Vamos fazer outra? Bora lá. Fazer pelo menos dois cabinhos, né? Um menor, o outro maior. Esse aqui vai ser menor. Marilene, que tamanho você coloca esse cabinho, gente? As coisas não tem que ser assim. Tem um tamanho. Você coloca do tamanho que você quer. Eu não sei qual é o vaso que você vai usar esse negócio. Olha. Que bacana. Né? Aí nós já estamos com essa flor pronta. E eu vou abraçar ela aqui, ó. Não importa que ficou muito grande, gente. Desculpa. Vou tirar. Ficou muito alto esse pistilo. Vou abaixar ele um pouco, tá? Ó. Passa fogo. Fogo não. Cola. Coloca aqui. Se ficar muito alto, ele fica muito lá em cima, né? Ó. Pronto. Agora ficou bom. Coloquei aqui. Puxar. Ó. Vou colocar bem pouquinha cola aqui, tá? Só pra abraçar ela mesma. Certo? Vai, arruma aí, filhote. Certo? Algumas flores têm uns pistilos um pouco mais altos, né? Outras têm um pouco mais baixos. Agora, vou colocar mais uma folha aqui. Tá bom? Se você quiser, você pode pôr até mais de uma folha, se você quiser. Mas só se você quiser. A folha afro é sua. Você faz como você quiser. Tá bom? Nessa, eu vou colocar duas folhas. Beleza? Ó. Coloquei duas folhas nessa. E nós vamos colocar assim, ó. Uma mais abaixo, a outra mais acima, tá? Agora, eu vou pegar dois araminhos. Dois araminhos não. Um araminho só. Porém, assim, ó. Um mais baixo, o outro mais alto, tá? E eu vou abraçar ele aqui nesse caule, ó. Tá bom? Abracei ele aqui no caule. Vou enrolar aqui, ó. Tá bom? Abracei ele no caule pra mim pôr folha nele, gente, ó. Passa a colinha aqui, né? E coloca a folha dentro dele aqui, ó. Ó que belezinha que fica. Legal fazer com arame que você pode envergar a folha de acordo com a sua necessidade, ok? Ó. Ó, tá vendo? Esse aqui tá balançando assim, mas eu vou dar um jeito nisso depois. Eu não tenho fita floral, tá? Se eu tivesse fita floral, lógico que ia ficar bem melhor, né? Mas não tenho fita floral. Quem não tem fita floral, vai sem fita floral mesmo. Eu vou tentar passar uma colinha aqui pra ver se ele fica mais firme, tá? Ó. Enrolar bem ele aqui. Se eu tivesse fita floral, ia ficar bem melhor, mas eu não tenho, tá? Enrolei bem ele aqui. E vamos colocar a folha. Certo? Certo. Olha. Assim. Certo? Passa a colinha aqui. No ferrinho. E vem com uma folhinha bem bacaninha pra colocar aqui. Ó. Certo? Certo? Certo. Certo. Olha aí como tá ficando o nosso... O nosso ramo de flor. Ó. Certo? Certo. Agora, vamos aos miolinhos pequenos. Os botõezinhos, tá? Eu vou fazer três botões, tá bom? Vou pegar dois pedacinhos de... Dois ou três pedacinhos de arame aqui, conforme... O primeiro pistilo, o primeiro botão, vou fazer só um, só com duas pétalas, tá bom? Ó. Passa-se a cola aqui, cola branca. Cola branca não, cola quente. Vou vir com o meu pistilo aqui, ok? Ó. Meu pistilo, tá muito grande isso aqui, vou cortar um pedaço. Essa haste que sobrou aqui. Certo? Certo. Agora, eu vou vir com... Só com duas pétalas aqui. Passar uma colinha. Vou abraçar esse pistilo com a minha única pétala, ok? E vou vir com a outra pétala, abraçando esse pistilo. Certo? Bem de frente, uma com a outra, assim, pra fechar. Esse é o botão menor. Aqui, vou pôr uma folha ou duas. Aqui junto, ó. A escolha é sua na hora que você faz, aí você vê se você coloca duas folhas ou uma. Se a folha ficar despencando pra baixo, você passa uma colinha na lateral dela, pra ela ficar coladinha aqui no botão. Certo? Certo. Aqui, ó. Quero ver se eu consigo fazer isso, ó. Consigo. Eu consigo, eu consigo, eu consigo, mamãe. Ó. Passa, assim, uma colinha e coloca, assim, uma folhinha um pouquinho abaixo, no galhinho. Olha que bacana. Certo? Pauzinha pra pegar a cola quente. O segundo botão, eu vou fazer com três pétalas, tá? Então, pra fazer ele com três pétalas, eu vou unir as pétalas aqui, igualzinho eu unir pra fazer a flor, certo? Ó. Passa esse foguinho, aperta. Colou. Pega mais uma pétala. Cola aqui. Colou. Colou, né? Três pétalas. Eu só fiz vestilo pra essa quantidade de botão, não tem pra mais, tá? Então, vamos nós pegar o outro araminho aqui. Cortar um pedaço desse negócio aqui que tá muito grande. Certo? Passa-se cola aqui. Fibra de coco, tá, gente? Essa maravilha aqui, ó, que eu uso. Os meus pestilos, fibra de coco. Eu vou colocar aqui... A minha... Meu pestilo. Passar uma colinha aqui, só pra colocar ele aqui no meio. E vou vir com ele, assim. Ficar assim. Não importa como ele fica, tá, gente? Porque os botõezinhos, quando eles estão se abrindo, eles se abrem de acordo que eles querem. Eles apendem pra onde eles quiserem, tá? Então, tá. Bora lá? Colocar uma folhinha aqui. Eu sempre coloco a folha nessa área que tá mais aberta, tá? Tá mais aberto? Coloca uma flor lá que vai ficar legal. Ó. Uma folha, aliás, né? Flor não. Folha, Marilene. Folha, folha, folha. Eu vou comprar uma... Uma coisa daquela, uma fita floral pra mim, pra mim trabalhar esses tipos de arranjo. Porque fica bem legal. Vou colocar uma folha um pouquinho mais abaixo aqui, pra consertar uma imperfeição que tá aqui. Ó. Certo? Certo. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu posso pegar... Essa flor maior, coloco aqui, né? Coloco essa outra um pouco mais abaixo. Ó. Um pouco mais abaixo. Certo? Um pouco mais abaixo. E vou dar uma torcidinha no arame aqui. Ok? Ok. Agora, eu posso endireitar esse arame aqui pra flor ficar assim, ó. Mais pra cima. Mais aparecendo, assim, como a flor... Um arranjo deitado, tá? Um arranjo pra se usar deitado. Aí, aqui, ó. Eu posso colocar esse miolo aqui. Tá? Esse botão aqui. E também dou uma torcidinha no arame dele aqui no outro, ó. Junto com o outro. Tão vendo? E agora, eu posso acrescentar aqui... Esse meu botão menor lá em cima, ó. Deixa ele lá pra cima. Sai mais pra cima. Tá? Olha que lindo que ficou, gente. Ah, Marilene, mas eu achei que devia ter mais alguma coisa. Você achou que deveria? Também achei. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar o restante do arame que eu tenho aqui e vou fazer um bem bolado. cortar esse arame aqui em dois, ou em três, ou em dois, vai. Cortei em dois pedaços de arame. E vou colocar esse pistilo aqui, ó. Que eu ainda tenho dois pistilo aqui, que dá pra usar, ó. Dois pistilo. Sem nada. Só pistilo, só. Pra dizer que a flor já caiu e que sobrou só o pistilo da flor nessa haste. Tá bom? E uma folha que tivesse com frisadinho mais marcado aqui. Pra gente colocar aqui nesse galhinho, pra dar um charme nele aqui, ó. Certo? Ó. Mais uma folhinha. Não se preocupe não, tá, gente? Como que essa folhinha vai ficar? O importante é ficar bonito o negócio, ó. Certo? Aí a gente coloca ele meio que aqui assim, ó. Pra tampar essa falha que tá aqui, ó. Ó. Vem com ele aqui, deixa essa folhinha aparecendo aqui embaixo, ó. Depois eu vou arrumar ele direitinho pra vocês verem como vai ficar lindo. Enrolo sempre, né? Olha que lindo, gente. Inclusive, um arranjo desse dá pra usar até como um buquê de noiva, tá, gente? Aqueles casamentos mais simples, né? Um casamento no campo e tal. Dá até pra usar num casamento de, assim, mais simples. Coloca esse aqui também. Coloca-se uma folha pra dar um... Uma aparência aqui. Gente, isso são arranjos rústicos, sabe? Arranjos primários. Não tem nada de segredo não, tá? Você pode fazer conforme você achar melhor. Tá bom? Ó. E vou colocar ele aqui, junto com esses aqui, mas um pouco mais acima, lá na ponta. Pra sobrar lá na ponta essa risca aqui. E vou enrolar também esse arame aqui nesse cabo, certo? Aí, ó, se você mora no campo, se você tem aí acesso a mosquitinho, sabe aqueles mosquitinhos? Você pode pôr mosquitinho nesse arranjo pra ele ficar bacana, pra dar um enchimento nele. Pode pôr até folhas naturais pra dar enchimento nesse negócio aqui. Essa folha que eu coloquei no cabo da coisa, ela tá enrolando, sabe? Torcendo. Então, eu vou trazer ela aqui pro meio, ó. Pra ela ficar escondida, pra não ficar aparecendo tanta imperfeição. Ó, aí você vai arrumando assim, ó, o seu arranjo pra ele ficar como você quer, tá? Ó. Olha que belezura, gente. Opa, minha lamparina tombou. Olha que belezura. Olha isso aqui. Aqui você pode tanto colocar num vaso de bambu, tá? Pode colocar num vaso de bambu, pode colocar num, sei lá, num enfeite, num aparador de mesa. Sabe aquela coisa que o pessoal chama de aparador de bíblia? Fica bonito também você colocar assim do lado da bíblia, a bíblia aberta, assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, você pode colocar lá no seu aparador de bíblia, ó. Pode colocar até em cima da bíblia, assim, gente, olha que luxo que fica, olha. Isso aqui, gente, ó, é um suporte de celular que eu fiz, olha. Você pode pôr assim, ó, lá do lado da sua bíblia, ó. Você pode fazer um porta-vela de bambu, você colocar assim do lado da sua bíblia, se você é católica, se você usa vela, tá? É tudo ideias aí pra você fazer uma coisa bacana aí pro seu dia a dia, pra enfeitar a tua casa, enfeitar o seu lar, deixar o seu lugar, o seu lugar da sua habitação bonito. Lembrando que é um trabalho das suas mãos. Não foi um trabalho que você foi lá na floricultura e comprou lá de alguém que nem sabe quem foi que fez. Foi lá na floricultura, uma flor feita de máquina. Não, não foi uma flor feita de máquina, foi uma flor que você fez com a sua mãozinha, você foi lá e fez. E ficou bacana, porque você fez, fez com todo amor, com todo carinho. Porque em Eclesiastes 9, 10, se não me engano, se eu não tiver errada, tem um versículo que diz assim. Tudo que vier às suas mãos para fazer, fazei conforme as suas forças e o seu entendimento. Porque para o além da onde vais não existe obra nenhuma, não existe trabalho, não existe obra alguma, tá bom? Para o além, para onde você vai, não existe obra alguma. Quando você for morar com Deus, que eu quero crer que nós vamos morar com Deus algum dia, eu quero crer que o mundo vai ter o máximo possível de pessoas indo morar com Deus. Então, eu penso assim, para o além da onde vamos, nós não haverá trabalho lá. Nós não vamos mais trabalhar quando nós formos para lá. Então, faça agora tudo que vier às suas mãos para fazer. Fazer conforme as suas forças e o seu entendimento. Porque no além, para onde vais, não há trabalho algum, não há obra alguma, certo? Espero que vocês tenham gostado desse lindo arranjo. E vocês possam fazer ele aí para enfeitar a sua mesa de Natal, para enfeitar o seu aparador de bíblia, a sua cesta de Natal. Ou, sei lá, colocar em uma caixa de presente que você vai dar de Natal para alguma pessoa. Olha que bacana que fica as fibras de coco. Você pode usar também caixa de trigo, tá? Capim, sabe? Capim cidreira, aquele capim cidreira. Você pode usar ele, secar ele de cabeça para baixo. Colocar ele no arranjo desse. Fica belíssimo. Enfim, o céu é o limite para você. Espero que você tenha gostado da aula e que você aprenda e faça com muito amor e carinho. E esse é um presente meu para você, tá bom? Um grande beijo no coração. Se você ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha estralado aí para o canal da Marilene crescer. Compartilha com as suas amigas, tá bom? Beleza? Um grande beijo no coração e fique com Deus.